Olá, mentes criativas, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. E nesse vídeo de hoje eu vou atender a um pedido que me fizeram que eu achei interessante. E eu já falei para vocês em alguns vídeos anteriores, você pode voltar na playlist de Obsidian para ver, sobre mapas de conhecimento e as árvores de conhecimento e mapas de conteúdo aqui. Inclusive teve um vídeo recente em que eu expliquei mais passo a passo eles. O que eu vou fazer nesse vídeo é mostrar para vocês um passo a passo de como eu crio de fato um desses, tá? Então, ao contrário do que eu fiz no outro vídeo, que eu simplesmente abri alguns deles aqui e mostrei para vocês como é que ele funcionava, a gente vai criar um do zero aqui agora, tá? Eu não sei, eu espero que esse vídeo não fique muito longo, eu acho que ele não vai ficar muito longo porque não é um processo muito exaustivo. Mas vamos lá. Então, o que é que eu faço primeiro de tudo? A primeira coisa é identificar o que vale a pena se transformar numa árvore de conhecimento, né? Num desses mapas de conteúdo. Eu meio que já tenho criado aqui os que eu acho que vale a pena para a minha situação atual, mas aí eu achei uma hashtag aqui, uma tag minha, que deixa eu ver se eu acho, deixa eu ver se eu acho ela aqui de novo. Aqui, self-care, a de autocuidado. Eu não tenho uma árvore de conhecimento para autocuidado ainda, a gente vai criar ela agora. Nesse momento não é algo que eu acho que precise de uma árvore de conhecimento para mim, eu tenho apenas 10 anotações nela e é algo que quando eu preciso de alguma dessas anotações, eu meio que já sei exatamente qual é a anotação que eu preciso e eu vou e procuro por ela. Mas vai ser interessante ter ela como árvore de conhecimento também, porque é algo que eu estou investindo bastante esse ano, é na parte de autocuidado e provavelmente essa listazinha aí vai crescer ao longo desse ano. Então vamos lá, vamos criar uma árvore de conhecimento para isso aí. O primeiro passo que eu faço é criar o arquivo que vai ter essa lista de conteúdo aí que vai ser a nossa árvore de conhecimento. E eu faço isso aqui nessa pasta Mock. Se você já conhece o meu sistema dentro do Obsidian, já fiz vídeos mostrando vários pedaços deles, inclusive como o meu Zettelcasting funciona, minhas anotações, elas vêm todas para aqui, com exceção de anotações específicas que são essas dos mapas de conhecimento que não são exatamente anotações, são meio que sumários, meio que índices onde eu vou ver uma lista de anotações específicas, que no caso são essas aqui, essas listas específicas aqui, quando eu quiser acessar elas. E por quê? Você pode criar em qualquer lugar esse arquivo e depois mover para essa pasta específica, eu poderia fazer isso, mas eu já tenho um plugin automatizando que quando eu criar uma anotação aqui, ela já vai vir com um template específico do meu mapa de conhecimento, tá? Então, vamos lá, vou criar uma nova anotação nessa pasta, criei, e aí, ó, veja que ele já preencheu aqui com alguns dados, está meio vazio, tem uns números estranhos, e é isso que a gente vai modificar aqui, tá? O plugin que eu uso para isso é o Templater, tá? Então, deixa eu dar um parênteses aqui rapidão, só para mostrar para vocês eles. Eu sempre mostro isso, porque sempre tem gente me perguntando como é que eu instalo plugins, né? O pessoal que é novo, realmente novo no Obsidian, às vezes para de paraquedas em algum dos meus vídeos, e me pergunta, mas como é que eu instalo isso de plugin, não sei o quê? E aí, eu sempre digo, né? Ah, eu explico em outros vídeos, mas não custa nada eu mostrar aqui de novo. Então, se você quer de paraquedas, está aqui, isso aqui é para você. Então, ó, a gente vai vir aqui em Community Plugins, vocês vão vir aqui em Pesquisar, e o plugin que eu falei é o Templater. Não confundir com Templates, que é um plugin padrão do Obsidian, que você pode ativar dentro do próprio Obsidian sem instalar nada, tá? Esse aqui é novo, o meu já está instalado, o seu não estaria, então você viria aqui e ia ter o botão para instalar aqui, no lugar desse menu de botões aqui, tá? Você instala e ativa, vai ter o botão de ativar no lugar desse desativar. No meu está desativar, porque o meu já está ativado. E, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo sobre ele depois, porque ele tem uma linguagenzinha específica de como funciona, mas o fato é, eu posso criar templates específicos e dizer, ó, toda vez que você criar um arquivo nessa pasta, ou nessa pasta, ou nessa outra pasta aqui, tem um formato diferente para cada um deles. Então, eu consigo definir isso. No caso desse mapa de conhecimento, eu sempre ponho a tag MOC, porque ela vai reunir todos os meus mapas de conhecimento, mapas de conteúdo. Aqui, ó, essa aqui, eu tenho 32 agora. Então, se eu apertar aqui no MOC, ele vai me mandar, ó, toda a lista dos que eu tenho. Inclusive, esse novo aqui, ó, Untitled, sem título. Vamos voltar aqui. Então, ó, ele botou a tag, o ícone. Como aqui eu tô no self-care, a gente pode botar algum tipo de coraçãozinho, né? E eu tenho um plugin também de emojis. E aí eu vou procurar algum de coraçãozinhos aqui. Eu já tenho outros mapas que usam coraçãozinho também, então eu vou pegar um ícone de coraçãozinho diferente. Eu vou pegar esse coraçãozinho aqui com as estrelinhas brilhando. E aqui eu vou pôr o título self-care. Então, eu coloquei aqui, é só uma descrição do que é esse mapa de conhecimento. Então, eu coloquei, são dicas e referências sobre autocuidado. Aí ele aqui mudou automaticamente o meu título, porque tá tudo linkado. Eu já comentei como é que eu faço isso em outros vídeos, maratona lá, ou a playlist de Obsidian. E aqui, ó, é a minha... A minha query do Data View. Tenho mais de um vídeo, inclusive, falando sobre o Data View. Vocês podem dar uma olhada lá e eu comento como é que funciona o plugin. Mas aqui, basicamente, eu tô dizendo o seguinte, ó. Você vai pegar o comprimento, tá? Lens é o comprimento das páginas que tem algum atributo específico. Que atributo é esse aqui? É, no caso, a minha tag self-care. Eu pus a self-care com tracinho, né? É, tá com tracinho, pronto. Então, eu saí daqui, ó, vou sair dessa linha. Ele atualizou pra 10, porque, de fato, ó, só tem 10 que tem essa tag aqui. Então, essa é a sintaxe e você pode trocar aqui dentro pela tag que você quiser, tá? E aqui eu tenho, é, pra ele gerar uma lista. Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Eu quero uma lista a partir do quê? De uma tag específica. Que tag é essa? No meu caso aqui, agora, é a tag self-care. E eu quero que você arranje pelo nome do arquivo, file name, em ordem ascendente, ou seja, alfabética. Se eu sair desse quadrinho, tirei meu cursor de lá, ele vai botar em ordem alfabética aqui a minha lista, tá? Nesse caso aqui, eu vou colocar uma lista. No vídeo anterior que eu fiz falando sobre as árvores de conhecimento, eu comentei que, em alguns casos, eu sentia necessidade de botar numa tabela, porque eu tinha tipos diferentes, meio que subcategorias, e aí eu explico isso melhor lá. Mas, nesse caso aqui, na maioria dos casos, a menos que comece a ficar muito complexo, eu ponho uma lista simples, só pra eu ter mesmo um index. E aí, eu geralmente ponho em ordem alfabética, porque é fácil de eu encontrar as coisas por aqui, na ordem alfabética, né? Se eu estiver procurando alguma coisa, eu só saio arrastando até chegar onde eu quero, tá? Mas aí, se eu fosse, por exemplo, seccionar isso aqui, então eu posso ter material aqui de autocuidado referente a corpo, referente a mente, referente a interação social. Então, eu poderia colocar umas subcategorias dentro da anotação, e aí eu poderia, em vez de lista, botar uma tabela aqui, se eu achar necessário. Eu não tô achando necessário agora, então eu vou deixar só a listinha mesmo. E como vocês podem ver, isso aqui tá bem pequenininho, bem pequenininho mesmo, então é porque foi mesmo um exemplo pra mostrar pra vocês. No vídeo anterior, eu mostrei alguns mais complexos, eu posso entrar aqui no de produtividade, eu tenho uma lista extremamente maior, também em ordem alfabética. E essa daqui, apesar de ser mais complexa, eu não senti a necessidade de colocá-la em tabela, eu acho que a lista tá me atendendo muito bem, então não tem pra que eu aumentar o nível de complexidade do treco aqui à toa, tá? Então, esse é o meu processo para criar uma árvore de conhecimento. Então, é assim que eu monto aqui os meus mapinhas de conteúdo dentro do Obsidian. Você pode ver que não é super complexo, depois que você entende como funciona o Data View, e que você sabe, né, como gerar as suas queries, você só põe aqui nesse formato básico, tem horas que eu nem lembro mais desse código, porque eu já automatizei pra ele ser gerado, e eu só troco aqui a tag ou o nome da pasta, e as coisas funcionam pra mim. Aí eu tenho que voltar nas minhas referências e ver como é que eu faço isso mesmo que eu não lembro mais, porque eu nunca mais usei, toda vez ele gera automático, aí eu volto e descubro. Ah, é isso mesmo, eu lembrei agora. Então, ó, eu espero que isso aqui tenha ajudado. Me pediram, e eu entendo, às vezes você precisa de um passo a passo, né, só ver como é que a anotação está estruturada, às vezes não clareia tanto na nossa cabeça como é que funciona. Então, esse é o meu passo a passo. Quando eu identifico, pode ser dentro das minhas tags, pode ser uma combinação específica de tags, tá? Você não precisa fazer só uma dessas aqui. Então, vamos dizer que, sei lá, por qualquer motivo eu quisesse combinar duas tags, sei lá, por exemplo, a produtividade e criatividade. Então, vamos fingir que aqui, nessa self-care, eu vou criar uma combinação entre produtividade e criatividade. Então, deixa eu botar aqui productivity, e em vez de self-care eu vou botar creativity. E aí, quando eu saí, ó, ele combinou, ele me deu, não me deu simplesmente os arquivos que estavam em criatividade e os artigos que estavam em produtividade. Ele pegou os que tinham as duas coisas ao mesmo tempo, a tag criatividade e a tag produtividade. Então, isso pode ser muito interessante se você tem tópicos que você quer mesclar aí, tá? Então, eu posso dar outro exemplo aqui, ó, eu dou aulas de idioma, né, dou aulas de inglês. Eu posso mesclar alguma coisa em relação a eu dar aulas de inglês e aprendizado de linguagem ou atividades de linguagem do inglês e trabalho, e mesclar essas coisas para ter só uma lista referente àquela combinação específica de conteúdos. Então, isso também funciona. Nesse caso aqui, né, como era para ser um mapa do self-care, eu vou voltar para o self-care. Mas dá para você fazer qualquer coisa, dá para você viajar na batatinha mesmo aqui. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês têm outra dica, isso aqui foi uma dica que surgiu de vocês, surgiu lá nas DMs do meu Instagram. Não foi nem aqui nos comentários, tá? Surgiu lá nas DMs. Se vocês tiverem mais dicas, podem comentar aqui embaixo, tá? Se não se sinto inconfortável de comentar aqui embaixo, pode ir falar comigo lá nas DMs do Instagram. O pessoal que me segue no Instagram sabe que eu sempre respondo. Dependendo do meu estado, na semana em específico, eu posso demorar a responder, até porque eu não entro tanto assim nas redes sociais. E quando eu entro, eu não fico tão presa lá dentro. Porque faz mal para a produtividade, né, gente? Mas assim que eu vejo que tem mensagem, eu dou uma paradinha lá e respondo quem está falando comigo. E eu tento responder todos os comentários aqui também. Então pode demorar um pouquinho às vezes. Nem sempre o YouTube me dá notificação de que teve comentário. Alguns deles eu vejo assim, porque aparece um botãozinho de... Que vocês falaram. E aí eu respondo. Mas eu sempre tento dar o feedback aí para quem conversa comigo nos comentários. Deem um like nesse vídeo, porque me ajuda muito a continuar colocando esses vídeos no ar. Então, todo vídeo que você gostar, dê like, porque isso também me ajuda a saber quais são os vídeos que vocês curtem mais, qual tipo de conteúdo que vocês curtem mais. E aí eu vou ajustando a produção aqui para esse tipo de conteúdo, que é o que vocês estão mostrando que precisam. Eu vejo vocês no nosso próximo vídeo e até lá. Mantenham-se criativos. Tchau.